Os prefeitos das duas maiores cidades do país anunciaram um intercâmbio de projetos. Marcelo Crivella e João Doria se encontraram num fórum empresarial no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai importar o programa Corujão da Saúde, numa tentativa de zerar a fila de espera por exames médicos. Tem vários programas que eu fiz aqui, que ele fez lá, e que a gente vai trocar experiências. As duas cidades vão se beneficiar. Já São Paulo vai pôr em funcionamento um aplicativo de táxi semelhante ao lançado pela Prefeitura do Rio. O sistema pretende melhorar o atendimento aos passageiros e estimular a concorrência com serviços como o Uber. Gosto muito do Rio de Janeiro. Eu morei aqui durante três anos. Eu presidia em Bratur quando era aqui. Conheci a minha esposa aqui, a mãe dos meus filhos aqui. Eu tenho um enorme amor pelo Rio de Janeiro.